Fala pessoal, tudo bem? Procurando o curso EAD gratuito com certificado de horas? Gratuito, veja bem o que eu falei, chegou no lugar certo e são cursos certificados ainda pelo Senai, pelo portal Futuro da Indústria, tá? Mas fica aqui comigo e entende os requisitos que você precisa ter para conseguir o certificado. Tem algumas pegadinhas aqui, eu diria, que se você não seguir, não fazer certinho, além de você não conseguir absorver o conteúdo do curso, você não vai conseguir o seu certificado. Então, sem maiores delongas, veja aqui que tem vários cursos, LGPD, tem coisa desvendando o Beam Building, algo assim, projeto de hidráulica, blockchain, indústria 4.0, tecnologia de informação, comunicação, qualidade, administrando dinheiro, segurança no trabalho, logística, empreendedorismo, educação ambiental, enfim, tem várias áreas da satisfação do cliente. Eu acredito que independente da área que você trabalha ou, enfim, que você empreende, vai ter alguma coisa aqui que vai agregar para você. Se você estiver precisando de certificado de horas, a boa notícia é que esses cursos emitem certificados. Tem muitos cursos gratuitos por aí que, infelizmente, não emitem certificados. Então, vamos lá, vou te passar as coisas fundamentais que eu comentei no início do vídeo para você conseguir o certificado e conseguir a aprovação, a emissão desse certificado. Então, você vai vir aqui no portal, vai escolher um desses cursos. Aqui, eu vou escolher, por exemplo, comunicação no foco organizacional. Primeira coisa, muito importante. Depois você escolher aqui e ver que é um curso adequado para você. Você pode ver o objetivo dele, o que você vai aprender nele. Importante, carga horária de 20 horas. Depois eu vou te mostrar por que é importante observar logo isso. E aqui embaixo vem a primeira pegadinha. O curso deverá ser realizado no mês corrente de inscrição. As turmas ficam disponíveis mensalmente com início no primeiro, no dia primeiro e término no dia 25 do mês vigente. Então, o que acontece? Você pode se inscrever ali durante o mês, né? Só que se você se inscrever lá perto do dia 25, você vai ter que acabar o curso muito rápido. Porque no dia 25, pelo que eles colocam aqui, eles não ficam mais disponíveis e voltam só no dia 1. Então, se você não tiver terminado o curso ou alcançado pelo menos o percentual que é necessário para ter o certificado, toma cuidado em relação a isso. O ideal é que você se inscreva ali para começar logo no início do mês e fazer o curso com tranquilidade e poder absorver o conhecimento. Segunda coisa muito importante, tá? É a segunda e eu tenho mais uma coisa importante para passar para vocês, tá? Então, fica bem ligado aqui. A segunda coisa importante é que você tem que ter um aproveitamento de 60% na avaliação disponibilizada no curso. Então, não adianta assistir só as aulas e achar que é automática a emissão. Não é, tá? São 60% e alguns outros cursos podem ter outros requisitos aqui de percentual também. A terceira coisa que eu quero dizer para vocês é que o aluno mesmo deve emitir o certificado. Então, não tem que mandar e-mail, não tem que esperar eles disponibilizarem alguma coisa. Você mesmo vem e emite o certificado. E como que faz isso? Tem até um... Vejam esse outro curso aqui, só que eu abri agora. Comunicação efetiva. Ele tem aqui um percentual necessário de 75% de aproveitamento na avaliação. Então, como eu falei, os cursos mudam de acordo com a necessidade para conseguir o certificado. Um era 60%, o outro agora é 75%. Vamos ver esse terceiro aqui. Também é 75%. E você vai ter dentro do próprio portal aqui do Senai o caminho lá para você, depois que fizer o curso, assistir, etc., emitir seu próprio certificado. Como que faz para acessar isso aqui? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link aqui do portal que tem todos esses cursos gratuitos reunidos junto com outras promoções. Divulga esse vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí, que a gente quer a cada dia trazer mais e mais conteúdos bacanas para vocês. Valeu, gente!